Pra você dar um rendimento também, você não quer fazer uma receita barata, você pode usar o extrato, como a nossa avó usava, a nossa mãe muitas vezes usava nas receitas, um pouquinho de azeite numa frigideira, aí a gente pode colocar de uma a duas colheres de sopa de extrato e dar uma boa fritada aqui no extrato junto com o azeite. Então aqui ó, um pouquinho de uma cebola, o extrato de tomate, dá uma fritadinha, aí eu abro um pequeno buraquinho aqui no meio, dois dentinhos de alho, a gente dá uma fritadinha nele aqui, aqui um pouco de salsa, basta? Isso. Só isso. A gente faz um tempero básico pra meio que agradar todo mundo, vocês podem colocar o tempero que quiser, você quer algum do seu, Edu? Queria o sal, pode ser, pode pegar o sal, e daí você pode escolher qual você quer. Aqui mais um pouquinho, ó, mas pode ser, ó, aqui já tá feito o... uma parte dele, vamos assim dizer. Temos páprica e lemon pepper, o que você acha? Pode ser páprica, vai. Páprica. Se bem que o lemon pepper também é bom, né? Nossa, acho que foi no outro. Não tem problema. Isso, boa. Ah, se quiser fazer lemon pepper, inclusive na massa, pode fazer. Nossa, que boa ideia, Edu, vamos fazer uma assim. Não fazer uma assim com lemon pepper, fica bom também, ó. Aqui a gente tem o... Então, franguinho, vamos trocar essa panela, substituir, trocar essa por essa. Colocar umas três colheres de sopa de manteiga, caprichadas aqui, ó. E junto, a gente vai derreter e vai colocar, vai fritar junto aqui, três colheres de sopa de... Duas, vai? De farinha de trigo rasa. Ou uma cheia, dependendo da... Marró. Farinha de trigo, duas rasas, ó. Aí a gente vai fritando e vai juntando junto, vai colocando junto com a manteiga aqui, ó. Aí, quem quiser, por exemplo, tem o parmesão, como falaram. Qual que é o outro que falaram? Provolone ralado. Você pode ralar aqui, depois, nesse molho que a gente tá fazendo aqui, ó. Vai dar certo também, ó. Fritamos aqui. Diluiu a manteiga. Esse daqui é pra combinar. Esse daqui é tipo aquela receita tradicional, que é queijo cremoso com frango. Fazendo enquanto eu vou ali, ó. O molho branco que a gente tá fazendo é fácil, ó. Você vai misturando aqui. Rê, você fica de olho aqui, ó. Fico. Só pra não empelotar. Então, aqui a gente vai misturando. Então, três colheres de sopa de manteiga, duas rasas de farinha de trigo. Deu uma boa fritada. Aí, aqui eu coloco o leite. E depois a gente deixa pra colocar o queijo cremoso ou parmesão. Fica de olho ali. Pode deixar. Por favor, ó. E aqui, ó. A gente pode colocar o queijo cremoso aqui também, que vai ficar bom, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Misturamos o queijo cremoso. E daí, vale aquela outra dúvida que você tinha, Lucas, com relação ao queijo parmesão e tal. Colocar aqui, não vejo problema. E fica bem gostoso. Também dá pra todo mundo fazer assim, que vai ficar muito bom. Ele não tende a separar aqui, depois de pronto. Aí, o que você pode fazer aqui, ó. Você pode depois colocar a massinha por cima, enfim. Faça desse jeito, ó. Só com o molho branco, desse jeito. Não tem problema algum. Aí, a gente pode pegar, de repente, aquele que a gente pôs ali. Pode colocar por cima, ó. E se você quiser, um outro, ó. Aqui a gente pode colocar o... Na verdade, aquele franguinho de seato que a gente fez, ó. Não. Só colocar por cima aqui. Não tem problema algum. Dá pra fazer de um jeito ou de outro. Das duas formas ficam gostosas, ó. Então já na verdade. Então. Obrigado.